Dá uma olhada, porque a Priscila Ziotti já tá aqui e essa mulher é demais, ela só traz coisa bacana que deixa a gente doida de vontade de comprar. Tudo bom, Pri? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Esses produtos minimalistas multiusos, eles têm maior venda ultimamente? Sim. Hoje em dia as pessoas buscam por praticidade e que possam utilizar os utensílios mais de uma vez em objetos diferentes, produções de alimentos diferentes, ocupando menos espaços em casa e que você consiga produzir várias receitas dentro de um mesmo objeto. Olha só, como é, por exemplo, o caso dessa panelona aqui, né? Essa panela, ela é uma panela elétrica, na verdade ela é vendida pra cozinhar feijão, carne, mas você consegue fazer arroz, você consegue fazer um bolo nela, ninguém imagina, né? Uma panela de feijão elétrica, de pressão, você faz um bolo, mas você consegue, basta não acionar a pressão dela e ela vai assar. Ou seja, ela ocupa o espaço de três panelas. A panela de pressão, mais a forma pra fazer o bolo. A panela do arroz. A panela do arroz. Você cozinha a carne. Faz tudo aqui. Tudo aqui. Bonitinho. E sem gastar gás. E sem gastar gás. Agora, vamos falando de panela aqui? Essa outra panela que eu quero mostrar, você olha assim, você fala, é uma panela normal mirar. Não é não? Essa panela, ela é muito bacana porque ela não tem cabo de borracha. Então, do fogão, você leva a mesa pra servir, porque ela vira um refratário. Ou você pode levar direto ao forno. É uma panela muito bacana e muito prática no uso. Também ocupa o espaço de várias assadeiras, pirex, de vidro, outras coisas. Você pode fazer tudo nela. Exatamente. Vamos continuar na cozinha? Mostrar esse mix agora. O mixer hoje veio pra substituir várias peças. Ele tanto você consegue usá-lo como processador de alimentos. Ai, cuidado, pelo amor de Deus. Que é essa peça aqui, tá? Que você consegue aqui triturar tempero, tomate, enfim, legumes. Você consegue usar bastante coisas nele. Você pode tirar o motor dele. Ok. E você fazer claras em neve. Ele vira uma batedeira. Ele vira um fuê. Tá. Você vai fazer omelete, clara em neve. Caramba. Ou o mixer aqui. Ou o mixer que substitui hoje o liquidificador. Que é a outra pecinha. Que é a outra lâmina dele. Gente. E aí você usa... Na boa. Olha o tamanho do liquidificador no copo, né? Pois o tamanho da batedeira e mais o processador. São três em um que você pode fazer. E ó, dá pra fazer a vitamina no copo também. Objetos minimalistas que a gente tá mostrando agora. Esse aqui eu quero mostrar porque esse aqui é pros cervejeiros de plantão. Você pode pôr a cervejinha lá dentro e ainda usar como faqueiro. Exatamente. E aqui tem o abridor. Você tanto usa como um porta-talher na mesa, como você pode transportar tua long neck. Tá de olho, né, Nilson? Tá de olho nesse, né, Nilson? Tô de olho. Tô sabendo que você gostou desse. Curti. Curti. Esse aqui tem bem caro, né, de solteiro. Bem legal. Porque tem três cervejinhas. O pessoal adora. Acabou, né? É recorde de venda isso. Ó, imagina. E essas taças aqui? Que criatividade. Pois é. Essa taça aqui, ela é uma taça de vinho, tá? Olha isso. E você pode... É um cristal. Ai, deixa eu tirar a mão. Você tanto vai servir o seu vinho tradicional, nesse modo, ou você pode usar ela como um castiçal. Que gracinha. Você vai colocar um arranjo de seu gosto, uma flor, e em cima você pode pôr a vela. E fica muito delicado pra preparar a mesa pra um jantar romântico, no caso de os solteirões querem arrumar uma namorada, né? É, esses solteiros, eles sabem. De repente tem um convite especial, né, Nilson? Fica a dica. Né? Fica a dica. Fica. Vamos mostrar a bandejinha agora, depois a gente acaba no potinho. Esse aqui é bem legal também, porque na verdade, ele é um porta-retrato. Ó, vou te mostrar. E você pode colocar uma foto bem bacana de um momento importante da sua vida, só que você pode usar ele também como uma bandeja. Então você pode deixar ele assim de pezinho, ó, porta-retrato, né? Ou se você fizer assim, ele vira uma bandejinha. Exatamente. Daí você põe, tipo, cafezinho, entendeu? Com a fotinho que você quiser. No caso solteiros, a foto do cachorrinho. Ah, tô saindo bem hoje, hein? Nossa senhora, escapou. Escapi dessa, né? Eu ia falar foto da família, não, a foto do cachorrinho, foto de quem você ama, né? Muito bem. E tudo isso também é bem legal pra quem, a gente tava falando, pra quem mora sozinho, entendeu? Pra quem mora num apartamento pequeno. Sim. E acaba gastando um valor menor, né? Do que você comprar três, quatro, cinco objetos, você faz em um só. Esse potinho aqui que eu quero mostrar, que é muito legal. Fala pra gente, Pri. Normal, né? Esse pote é um pote de cozinha. Normal. Normal. Ele tem o fechamento por abas, né? Que tem a borracha de vedação. Você consegue usar ele de três formas. Um pote único, quando você tira as divisórias. Você tira aqui, ó. Ele dentro. Potinho normal. Você pode usar metade só, tirando uma das partes, ou dividi-lo, arroz, feijão, em três. Ou arroz, feijão e creme de milho. E ele é bacana, porque ele vai do freezer ao micro-ondas. Viu só? Então, tipo, você consegue usar muitos tipos de pote pra guardar vários tipos de alimento dentro de um produto só. Eu tô adorando tudo isso. Tô adorando tudo isso e sendo casada. Imagina quem é solteiro, quanto é que não adora. Pri, amei tudo. Quero fazer um agradecimento especial a Kamikado. Obrigado a você, por ter trazido todos os objetos. Viu? Muito obrigada pela parceria de sempre. E muito legal, né, gente? Então, a gente pode, sim, ter uma casa minimalista. Vai trocando aos poucos. Quebrou o liquidificador aí? Não compra o liquidificador. Compra um outro que já faz tudo aqui, ó. E mira, nem só pros solteiros, né? Não é lógico. É, é isso que eu falei. Eu sou casada e eu quero. Eu vou ser todo mais espaço. Quero tudo. Vamos lá.